Olá pessoal, tudo bem? De acordo com as classificações aplicadas à indústria moveleira, nós já sabemos que os móveis residenciais e em madeira são os mais produzidos no Brasil, certo? Vimos também que dentro da classificação dos móveis em madeira, há também os móveis fabricados em chapas de madeira processada. Então esse é o assunto da aula de hoje, os derivados de madeira mais utilizados na fabricação de móveis sob medida. Como tem acontecido sempre nessa disciplina, nós não temos tempo disponível para fazer um estudo aprofundado sobre a madeira, suas características e propriedades. Precisamos focar no móvel sob medida. Por isso, vamos conhecer a propriedade da madeira que é mais importante para a aula de hoje. Vamos ver o que é a higroscopicidade. Higroscopicidade é a capacidade de um material absorver ou perder água para o meio ambiente. É como uma esponja. Quando absorve, a água se expande. Quando perde, a água contrai. A madeira é um material higroscópico, por causa da sua constituição química, composta pelos polímeros de celulose, hemicelulose e lignina. Dentre essas substâncias, a hemicelulose é a mais hidrófila, contribuindo para a variação dimensional da madeira em função da troca de água com o meio. A variação de umidade dentro das peças de madeira promove defeitos quando a peça atinge um teor de umidade inferior ao ponto de saturação das fibras. Em outras palavras, a peça de madeira racha por consequência da higroscopicidade. Quando a madeira está secando, a parte exterior perde umidade mais rápido que a parte interior, que não está em contato com a atmosfera. Essa diferença provoca rachaduras. A variação dimensional da madeira pode ser controlada se os constituintes hidrófilos da madeira alterarem sua afinidade pela água. Através do tratamento térmico, essa higroscopicidade pode ser reduzida devido à degradação da hemicelulose e demais modificações na estrutura da madeira. Agora que você já sabe o que é higroscopicidade, imagina a dificuldade dos artesãos em fabricar móveis no decorrer da história, quando não havia domínio das técnicas de secagem ainda. Os problemas com rachaduras eram recorrentes. Uma das maneiras de contornar esse problema é utilizando lâminas de madeira ao invés da madeira maciça. As lâminas de madeira já foram encontradas muito antigamente, no Egito, por volta de 3 mil antes de Cristo. As técnicas de laminação eram utilizadas em móveis com bastante frequência, desde o Renascimento e com maior intensidade no barroco e no rococó. As machetarias, por exemplo, eram confeccionadas usando lâminas de madeira. As lâminas são a base da primeira chapa de madeira processada que nós vamos conhecer, o compensado. Mas o que são chapas de madeira processada? São chapas formadas por madeira em formatos diferenciados, como lâminas, fibras ou partículas, processadas industrialmente em dimensões padronizadas e utilizadas atualmente para a fabricação de móveis em substituição à madeira maciça, quando possível. Os móveis em madeira maciça ainda são fabricados, porém utilizam-se chapas de madeira industrializadas para a confecção de móveis retilíneos, que são a maioria dos móveis produzidos atualmente. Então vamos conhecer um pouco do compensado. Existem basicamente três tipos de compensado, o multilaminado, o sarrafiado e o anatômico. Veja como eles são. O compensado multilaminado é uma chapa formada por lâminas de madeira com espessuras que variam de 1 milímetro a 5 milímetros, que são coladas e prensadas umas às outras. A montagem da chapa utiliza laminação cruzada, ou seja, as lâminas são posicionadas sempre perpendiculares umas às outras, considerando a direção das fibras da madeira. Essa montagem também utiliza sempre um número ímpar de camadas, de modo que a primeira e a última lâmina apresentem as fibras na mesma direção. Desta forma, a chapa adquire alta resistência por conta da compensação que ocorre entre as lâminas montadas dessa maneira. Esse processo produtivo permite a fabricação de chapas de grandes dimensões a partir de toras de pequena seção, possibilitando a construção de grandes estruturas a partir de árvores de pequena idade. Além disso, o processo de laminação possibilita que defeitos naturais da madeira maciça, tais como nós, rachaduras e canais de resina, possam ser evitados. As chapas são encontradas no mercado com espessuras que variam de 9 a 25 milímetros, com dimensões de 1,22 m por 2,44 m. As chapas de compensado são utilizadas em estruturas que requeram grande resistência mecânica, tanto imobiliário como até na construção civil. Essa chapa é utilizada em móveis que vão receber selador, verniz, tinta ou fórmica como acabamento superficial. Isso porque a chapa é formada por lâminas de pinos ou eucalipto, e as capas, ou seja, as lâminas superior e inferior em lâminas de madeira nobre ao natural, exigindo um acabamento superficial posterior. As lâminas são coladas normalmente com uma resina à base de ureia formaldeído, que se dissolve na água. Por esta razão, o uso recomendado são móveis para áreas internas protegidas de umidade. Pode-se fabricar a chapa de compensado com adesivo à base de resina fenólica, que é resistente à umidade. Nesse caso, a chapa é chamada de compensado naval e pode ser utilizada em áreas externas, locais com alta umidade ou em contato direto com a água. Essa chapa possibilita a construção de móveis com design curvo. A maior vantagem do compensado é o seu preço, pois comparada com as outras chapas que veremos, ela tem baixo custo. Outra vantagem é seu bom desempenho mecânico, pois possibilita a construção de estruturas com alta resistência. Essa chapa facilita a fixação de qualquer tipo de ferragem. Pode-se utilizar pregos e parafusos simples para madeira, por exemplo. A possibilidade de construção de móveis curvos é outra vantagem, que flexibiliza o desenvolvimento dos projetos. Uma desvantagem da chapa de compensado é a possibilidade de redução da qualidade do móvel sem que o marceneiro ou o cliente percebam. Como a chapa é um sanduíche de lâminas, a madeira do miolo pode conter imperfeições imperceptíveis no ato da compra, como espaços vazios entre as lâminas que poderão provocar deformações com o passar do tempo, ou lâminas contendo fungos e parasitas que poderão se proliferar. A espessura da chapa depende da espessura e quantidade das lâminas. Por isso, pode haver variação entre chapas do mesmo fabricante. Finalmente, o fato dessa chapa exigir um acabamento superficial, como pintura, posterior à construção do móvel, irá impactar no tempo necessário à produção e no preço do móvel, que ficará mais caro se compararmos com chapas que já sejam acabadas, por exemplo. O compensado multilaminado, assim como as demais chapas de madeira processada que nós vamos estudar, são fabricados com uma das duas principais madeiras de reflorestamento utilizadas no Brasil, o pinus e o eucalipto. As condições geográficas do nosso país, como o clima e solo, favorecem a produtividade da indústria florestal, possibilitando o abate dessas árvores em tempo muito menor do que em outros países. O compensado multilaminado é a chapa mais antiga em termos de desenvolvimento tecnológico. Em seguida, vamos conhecer o compensado sarrafiado. O compensado sarrafiado utiliza a mesma lógica construtiva do multilaminado, porém, apresenta uma única camada interna, formada de sarrafos de madeira colados e prensados um ao outro. As camadas externas, chamadas de capa, são formadas por lâminas de madeira. Os sarrafos da parte interna são feitos de pinos também. Apenas a lâmina das extremidades da capa é de madeira nobre para dar acabamento. Frequentemente, empregam-se sarrafos curtos, unidos topo a topo, cuja colagem pode ser realizada apenas nos topos por completo e, em alguns casos, pode ser até suprimida. Nesse caso, os sarrafos são mantidos juntos apenas pela ação das lâminas capa. Essa construção possibilita o aproveitamento de resíduos de madeira para a produção dos sarrafos. A principal aplicação do compensado sarrafiado é na indústria moveleira, em móveis retilíneos que exijam alta resistência. Pode ser utilizado em móveis para sala, quarto, cozinha e banheiro e vão receber selador, verniz, tinta ou fórmica como acabamento superficial, pois a chapa é fornecida sempre com as capas em madeira natural. O adesivo utilizado é que determina se a chapa pode entrar em contato com a umidade ou não. Para áreas internas, utiliza-se adesivo à base de resina ureia formaldeído, que pode dissolver-se na água. Para áreas externas, utiliza-se adesivo à base de resina fenólica, resistente à umidade. Nesse caso, a chapa também é chamada de compensado naval. O compensado sarrafiado apresenta bom desempenho mecânico, o que seria sua principal vantagem. Além disso, por ser possível utilizar resíduos de madeira nos sarrafos, seu custo é mais baixo que o multilaminado. Em relação ao uso em marcenaria, apresenta boa aderência a qualquer tipo de ferragem, inclusive pregos e parafusos simples. Além disso, apresenta uso e inabilidade semelhante à madeira maciça. Da mesma forma que o multilaminado, o miolo da chapa pode esconder problemas de qualidade que só se manifestarão nas capas depois de um tempo, como espaços vazios e infestações. A chapa não possui calibração de espessura, podendo haver variação mesmo em chapas do mesmo fabricante. O fato da chapa de compensado sarrafiado ser disponibilizada sempre com acabamento em madeira natural e exigir acabamento superficial é uma desvantagem em relação às chapas que já são fornecidas com acabamento, pois aumenta o custo do móvel. A chapa de compensado sarrafiado é a mais resistente à flexão estática no sentido paralelo ao seu comprimento. Isso significa que essa chapa não pode ser curvada, limitando seu uso aos móveis de design reto. O compensado sarrafiado já foi muito utilizado em marcenaria, na década de 90, por exemplo, quando o MDF ainda estava chegando no Brasil e apresentava preço muito elevado para o padrão do mercado nacional. Os marceneiros mais antigos gostavam bastante dessa chapa, pois ela se assemelha muito à madeira maciça. Dessa forma, os marceneiros já sabiam como regular as máquinas e utilizar as ferragens de fixação no compensado sarrafiado. Atualmente, essa chapa é bem menos utilizada. Vamos conhecer agora o compensado anatômico. O compensado anatômico é fabricado de modo semelhante ao multilaminado, com a laminação cruzada. Porém, o molde utilizado na prensagem das lâminas possui alguma curvatura. Com isso, a chapa resultante terá formato curvo, conforme o perfil do molde. Sua fabricação se dá em peças bem menores que as chapas retas do multilaminado, por conta da sua aplicação mais específica. Porém, é possível fabricar peças de grandes dimensões também. O compensado anatômico é produzido para ser base de assentos e encostos de cadeiras, poltronas e chais longues. A variedade de moldes é imensa, compatível com cada novo modelo de cadeira criado. Também pode ser utilizado para fazer peças curvas em móveis retilíneos, desde que a curvatura do molde seja equivalente ao raio desejado para a peça. É mais comum aproveitar a curvatura dos moldes para portas e frentes de gaveta. O compensado anatômico apresenta boa estrutura para móveis de assento. Mesmo cadeiras de escritório, que são mais exigidas, possuem ótima resistência. A curvatura é realizada à quente e não retorna após a peça esfriar. Para o uso ao qual se destina, o compensado anatômico não apresenta desvantagens. Fala a verdade, você já tinha pensado que dentro da cadeira de escritório ou da poltrona da sala havia uma estrutura de compensado? Nós vemos os assentos e encostos em compensado, geralmente nos móveis escolares, que não recebem estofamento. Mas não nos damos conta de que mesmo os móveis estofados precisam de uma base que mantenha as curvaturas da espuma. Esse é o compensado anatômico. Nós vamos ter que dividir o conteúdo dessa aula em dois vídeos para que eles não fiquem muito longos. Então, vamos encerrar esse primeiro vídeo por aqui. Nós aprendemos uma propriedade importante da madeira, que é a higroscopicidade. Essa propriedade, além de outras características da madeira, impulsionaram o desenvolvimento tecnológico das chapas de madeira processada. Nesse vídeo, nós conhecemos as chapas mais antigas, tecnologicamente falando, que são os compensados, o multilaminado, o sarrafeado e o anatômico. No próximo vídeo, nós veremos as chapas mais modernas, o aglomerado, MDP, MDF, OSB e também a chapa dura, que é um pouco mais antiga, mas ficou para o próximo vídeo. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!